E aí galera, tudo bem com vocês? Misael Teixeira aqui. Hoje nós vamos aprender um clássico da música nordestina, uma música de Luiz Gonzaga, o nome da música é Baião. Ela é uma música fácil, nós vamos tocar no tom de Ré. As notas são Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. No caso dessa música, como ela é um Baião, o Baião usa muito acordes com 7. Se usa acordes com 7, então a gente tem que fazer também uma escala com 7, chamada escala Mixolidium. Então fica Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó natural e Ré. Se você quer saber disso tudo com mais detalhes, você tem que fazer o nosso curso. O link está aqui na descrição, tem um formulário lá para você preencher. Tem um outro momento nessa música que a gente vai ter que fazer a escala de Ré menor. Porque o Baião, parecidamente com o Blues, quando muda de acorde, também muda-se a escala na hora de executar. Só que não é a escala de Ré menor pura. Ela é a escala de Ré menor, tem um Ré, Mi, Fá natural, Sol, Lá, mas não tem um Si bemol, vai ser Si natural. Você vai ver na música. Isso acontece porque a gente já está voltando para o tom anterior, que é o tom principal da música, que é o Ré maior Mixolidium. Então vamos lá para a música, eu já passei todas as notas aqui para você. Se você já acompanha o canal mesmo de pouco tempo, não tem nenhuma nota nova aqui para você. Todas são notas que a gente já viu aqui. Tanto nas primeiras aulas, que a gente sinta as notas naturais, como quem já veio recente no canal, que já viu as músicas mais novas, que também tem notas como o Fá Sustenido, tem nota como o Dó Sustenido. Então isso não vai ser novidade para você nessa música aqui. Não esquece de, antes de terminar o vídeo, dar um like para fortalecer esse vídeo e esse vídeo se espalhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação para você receber os vídeos quando a gente colocar. Vamos para a música. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Gostou desse vídeo? Dê uma força a gente, dê um like, compartilhe esse vídeo com pessoas que também estão aprendendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu estou deixando aqui dois vídeos do lado também para você assistir. Se você quer propor algum tema aqui para o canal, de vídeo teórico, como de música também, deixe nos comentários se a gente quer saber. De vez em quando a gente pega alguns desses comentários, quando o interesse na música é comum entre os inscritos, a gente vem aqui e faz um vídeo para você. Tchau e até o próximo vídeo.